Rapaziada, vou fechar a roda, evitar conversar na roda, beleza? Tem a mesma vibe de início, tá ligado, família? Não deixar nada morrer. É a batalha da gelosa! Vamos continuar nesse fim, que apesar da chuva tá atrapalhando. Os pingos, na verdade. Desculpa, guru! Crepizão, bora! Uou! 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 Hum! 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 Certo aqui!? Guru quando começa a pegamos o beat faz uma chacina! Hum! Te mando para o seu lugar que acertou beila rima! Sabe que Guru faz o rap com muito amor! Hum! Não serviu como MC, tentou duas vezes como apresentador! Hum! Guru o foda? Não, moda sempre tá atrasado os focos! Hum! Mocê não comum se faz um hip hop e mano, mas não se engane com a Fã de Lótus! Sabe aqui? No caminho das Flores tem os Espinhos pra você pisar! Mas é só você saber se achar E no caminho todo se encontrar Ei, 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 ei Vou, 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 vou Vou fazer uma rima legal Que a galera pinte de até nerd Eu sou lá do Bela Rima Onde você batalha e sempre você perde Vamos seguindo no clima Porque aqui acontece Vou fazendo uma rima com calma Parceiro que aqui é sem estresse Eu sou apresentador Batalha eu não deixo pra depois Você não é apresentador Não batalha resumindo Não é nenhum dos dois E do seguinte jeito Aqui rima nós as tenta Enquanto fazendo a rima guru Aqui você só tenta Saber que você pode fazer os dois Mas sinceramente eu fico com receio É melhor não fazer nenhum dos dois Do que vir aqui mano E fazer os dois feio Minha rima sempre super sônica Do que adianta fazer os dois Sendo que quer chamar a atenção E no final de tudo só vai passar vergonha Por isso que eu faço a rima direita Que eu faço aqui pros meus manos Se eu não fizesse essa porra perfeita Eu não tava aqui parceiro Até vários anos Por isso que eu faço aqui Aqui eu tô na minha jornada Aí de você parceiro Alguém se atrever Falar da minha caminhada Não se atreva a falar Da caminhada Mas sabia que eu tenho que explicar Pode estar 13 anos No macio São quatro por ser virar Pra conseguir algo com isso Batalha é compromisso Mas sabe que se não depender do dinheiro Mano vai ser apenas um vício Pode ser vício parceiro Se rima com feijó Posso ser velho o que for parceiro Igual eu vi Quanto mais velho eu sou melhor E assim parceiro As andorinhas voltaram Eu também voltei Cheguei aqui pra batalha Eu com tu E assim agora Me tornei foi rei Se torno rei Mas sabe que eu sou dono Você é rei Rouba sua cora E tiro do trono Sabe que Guruta dominando a coroa Sempre mãe Fazendo um rap bom Sabe que você não ganha Nem se tiver campanha Campanha Nada Coroa O caralho Eu tô na minha Pode deixar a coroa Que eu reservo Para as rainhas Porque elas merecem Suas rimas Até do trono Com essas rimas feias Guru Você só dá sono Barulho pra batalha Família Mano fez jovem Esquerda Quem acha que levou melhor Nesse primeiro alto Faz barulho Quem acha diferente Assomando o gurão A minha direita Faz barulho Isso aí Feijó 1x0 Feijó terminou Feijó volta Demorou? Mais Tenta aumentar no celular Mano Tá no máximo E dá um talo já Me dar um talo já Vem O Vem Porque assim você tá murcho E quem é paquetá pra quem é Ronaldinho Gaúcho Então vamos clicar parceiro Que nós ostenta e experimenta Porque eu seguindo assim que eu sou penta Então é parceiro, assim que é parceiro aqui Além de ser ruim Não é MC Não é MC, mas tenho que te explicar Ronaldinho Gaúcho e depois terminar na mesa de bar Saber que você não entende Então siga treta Eu tô no bar, então desce só uma caneta Não sou drama, tua rima proibida Saber que você é burro Na batida evita, guru só Eflita e replete Saber que você é muito burro, não ganha nem com plete Mano, não vou te rebaixar Que é pior, além do mais não preciso De te rebaixar pra me tornar melhor Mas sacrifilo, aqui eu vou no sigilo Tá ligado, você aqui é proibido Dar vacilo Proibido dar vacilo, mas você não sabe Que eu te digo que o processo todo é verdade Realmente proibido É dar vacilo, pois os que iria de favela É sempre atividade Tô ligado, atividade Por isso aqui que eu tenho meu escudo E de verdade eu sei que você não é atividade Se você ficar na beira da boca Eu sei que os homens te dão cascudo Dá cascudo, mas sabe que você é muito burro E só vai se aumentar É diferente da ponte pra carrafar Lá em lixo e bate aqui, eles botam sem poder explicar Que nada, tá rimando o blefe, puta que pariu Eu tô na laje palminhando e só portando os meus fuzil Assim que tem que ser parceiro Que eu sou Mandela E respeita que eu cheguei primeiro aqui na favela Você é Mandela, mas só sabe o beat fino E quando eu faço rima que é um hino Sabia que você é muito burro, amigo E quando você tá com um fuzil, minha arma atira os livros Pode crer, atira os livros, pelo amor Mas o que eu tenho que falar que eu sou professor E desse jeito é sem postura Nesse livro já tem leitura Já tem leitura, pode crer Quer ensinar, mas se cansou de aprender Sinceramente não dá pra surpreender Como você quer ensinar, sei o que eu vim fazer Barulho pro segundo round, família Mano, o guru é minha direita, terminou Quem acha que ele foi superior nesse segundo round Faz barulho Quem acha diferente Acha que foi o mano feijó E já passa direto pra terceira fase Faz barulho Ficou confuso de novo Barulho pro mano guru Barulho pro mano feijó Barulho pro terceiro agora, rapaziada Deu terceiro Empapar os dois, por favor Qual é a família? Qual é a família? Bora, tá ligado? Vamos passar aquela vibe, mano Pra gente poder fazer um bagulho doido aqui Porque porra, né? Toda vez que os irmãos vem aí Os irmãos vem de longe pra caraca fazer, tá ligado? Tão vendo aquela vibe Sabe que reflexo vira madeira, isso te digo Guru tá como menino que roubava livros, sabe que eu te digo pra você E isso não é questão só de aprender, é saber se explicar Saber sua postura, sua conduta e seu conceito, também o respeito Sabe que encanto desse estado, deixa em meu clamor e que amor e respeito Tipo vem em primeiro, tu não é artilheiro e nem cabreiro E seu free é mais zagueiro, só vem pra receber, nunca pra atacar Só quero saber quando você vai só revidar Falou pra caralho, atropelou os versos, mas tá ligado em momento nenhum aqui você me desmereça Eu posso ser zagueiro, jogo 90 minutos e ainda por cima no finalzinho eu vou e meto gol de cabeça Então tem que ser assim, eu tô no meio e se marcar eu vou fazer um gol de escanteio Assim eu comemoro sem receio, não vai ser de cabeça, vai ser só cabeça e o meu voleio Voleio, uma coisa te digo, pra que ser zagueiro se eu posso fazer um gol olímpico Como o Carlos Henrique, você não entende isso, então estude ou então se crucifique Crucifique como o Carlos Henrique, até Petkovic nessa batalha você fique Aqui que você fica, aqui que você termina, independente não saber jogar nem fazer rima Nem fazer rima sabe que você é muito burro, por isso na batida eu não te aturo Você pode falar que seu Petkovic sou novo e tô dominando igual Vinícius Júnior Eu já te falei que eu sou Ronaldo e Gaúcho, Vinícius Júnior aqui e não é nada aqui Além do mais parceiro, você tá na lona, eu sou muito mais o Barcelona que o Real Madrid Muito mais o Barcelona, sabe que sozinho é ruim o público não aciona Sabe que você não acerta essas suas palas tortas Você só o feijó que não acerta nenhuma bola Mas mano, entre bola e cabelo, eu tô mandando uma ideia Cada hora eu acerto o seu cerebelo E assim parceiro é que eu com alma Aqui na batalha de rima, cada verso geral bate palma Barulho pro terceiro E dá pra ser um barulho melhor, hein? Barulho pro terceiro, out E caralho Mano, o feijão, a minha esquerda terminou, quem acha que ele vai pra próxima fase, barulho? Quem acha diferente, acho que for o mano, o guru, faz barulho? É isso aí, tá claro, né? Feijão, a próxima fase, demorou?